Bem, estamos aqui para registrar mais uma obra que está sendo realizada aqui na nossa cidade, aqui no centro de Eldorado do Sul. Uma obra que consiste na troca de cano, numa capacidade maior de 40 cm para 60 cm de diâmetro. Toda a reposição de meio fio, construção de bocas de lobo e caixa de inspeção novas, restauração de todo o calçamento. Uma obra que se estende da Avenida Getúlio Vargas até a Hermes da Fonseca, lá na esquina da Câmara de Vereadores. Uma obra que consiste mais ou menos na substituição de 400 m de rede, que seria 400 canos de 1 m. A gente está colocando aqui uma dimensão maior, tanto na questão do diâmetro quanto na questão do comprimento do cano. A gente está colocando aqui cano de 60 cm com comprimento de 2 m. O cano ponta e bolsa, todo ele revestido. A gente está retirando todo o material arenoso de cima da rede, trocando a tubulação, fazendo o rejunte todo em torno da emenda do cano, mesmo que sendo de ponta e bolsa, a gente está tendo essa precaução para evitar a infiltração futura de um material arenoso que possa infiltrar na rede. Nós estamos colocando todo um material novo de saibro e argila em cima da rede, um material que compacta mais, para evitar exatamente a questão do material infiltrar no cano e prejudicar a vazão da rede. Estamos colocando um dado importante aqui, que é em relação às caixas de boca de lobo, os meio-fio vazados, estão sendo todos eles colocados com gradil para evitar um material mais descartável, garrafa, copo, enfim, um material que vem naturalmente pelas ruas, e entrar na rede e acabar comprometendo a rede no futuro. Como essa avenida é uma avenida de muito evento, então a gente tomou essa precaução exatamente para evitar que no evento sempre o pessoal acaba jogando alguma coisa na rua e com esse sistema de gradil a gente vai evitar que ele vá para a rede e comprometa a rede futuramente. As bocas de lobo estão sendo feitas com espaço de decatação de em torno de 10, 15 centímetros para areia, para o material pesado que sai da rua, principalmente nas enxorradas, ele ficar retido no fundo da caixa de boca de lobo para seguidamente, corriqueiramente, a gente fazer uma limpeza da boca de lobo e evitar que esse material vá para a rede e assim dando uma durabilidade maior e uma vida útil do cano e da rede, principalmente da questão das enxorradas e drenagem, para que o cano se mantenha o quanto mais tempo limpo. Então é uma obra importante, que faz mais de 30 anos que tem essa rede aqui, e eu acredito que essa é uma obra importante. Já aproveito a oportunidade de pedir o entendimento das pessoas, principalmente nessa parte que a gente está fazendo a obra, porque é uma obra que transtorna muito, que cria problemas, que tem que quebrar a calçada, que as pessoas ficam muitas vezes com a sua entrada de pátio obstruída, mas é uma coisa para o bem de todos e eu acredito que no final da obra o pessoal vai ficar super satisfeito e a gente vai fazer a nossa obrigação como gestor, atuando dentro das obras do município, não só na questão de pavimentação, mas também na questão da troca de substituição de rede, que é muito importante. Sou Ruth Owls, moradora desde 1974, tempo que não era Eldorado do Sul ainda, e não era emancipada, e estou muito satisfeita com o calçamento que estão fazendo. Eu já tinha, né? Aí eles me colocaram pedras novas, e gostei muito por causa que os encanamentos já estavam destruídos. Botaram novos. Estou muito satisfeita. O serviço deles, em primeiro lugar, é ótimo, é bom o serviço deles. A firma que eles contrataram, pelo jeito é caprichosa, é boa. O serviço do Barana, eles estão trabalhando, o prefeito está trabalhando. Foi botado o cano 40 e durou 30 anos. Então, eu acho que esse serviço que eles estão fazendo é para mais 30 ou 50, mesmo que a cidade cresça, como vem crescendo. Tem gente que passa aí e diz, ah, mas a calçada está desarrumada, a cidade está virada numa bagunça. Aí eu faço a pergunta, quem é que faz uma gemada, um melete, sem quebrar os ovos? Isso aí é normal. E depois nós pegamos um tempo de chuva aqui. Muita chuva. O serviço está até andando rápido. Em compensação, o tempo que tem que ficar parado por causa da chuva.